Direito de superfície é o direito real de ter coisa própria incorporada em terreno alheio. Paulo Nader, em seu curso de Direito Civil, volume 4, citando José de Oliveira Ascensão. Amigos, nesse novo vídeo sobre o direito de superfície, nós vamos trazer alguns inserts, trazendo alguns fundamentos básicos da matéria, vamos trazer aquele gráfico que mostra a transmissão dos poderes da propriedade do superficiador para o superficiário e, por fim, vamos fazer a explanação e o comentário de todos os artigos do Código Civil que tratam do direito de superfície. Então, vamos ao vídeo. A questão fundamental e mais importante do direito real de superfície é a não aplicação do princípio superfície solo sedite. Não é preciso muito esforço nem muitas palavras para entender o que diz esse princípio. Superfície solo sedite significa que tudo que você constrói no terreno alheio pertence ao proprietário do terreno. Localizar o direito de superfície do Código Civil é algo bastante interessante e, para quem gosta de direito, estuda direito, é fundamental. Vamos encontrar a previsão legal do direito de superfície na parte especial do Código Civil, livro 3, Direito das Coisas, título 2, Dois Direitos Reais. No artigo 1225, onde está escrito, são direitos reais, inciso 2, a superfície. O regramento do direito de superfície vamos encontrar na parte especial do Código Civil, livro 3, Direito das Coisas, título 4, Direito de Superfície. As disposições legais que regulam o direito de superfície são encontradas entre os artigos 1.369 e 1.377 do Código Civil. A obrigação tradicional do direito de superfície chama-se solário, normalmente anual, embora também possa se dar à vista e ainda de forma gratuita. Nesse último caso, haveria a troca do solário pela benfeitoria construída pelo superficiário. As partes contratuais são o superficiador e o superficiário, que é o proprietário da terra, e o superficiário, que é o proprietário da benfeitoria. O direito de superfície atualmente é regulado no Brasil pelo Código Civil e pelo Estatuto das Cidades. O direito de superfície possui duas regulações. Uma vem do Estatuto das Cidades e aplica-se, evidentemente, à área urbana. E outra vem do Código Civil, que aplica-se à área rural. Exposição gráfica. Os poderes da propriedade. Observem o gráfico. A linha verde representa a terra. A linha vermelha representa a propriedade sobre a terra. E essa propriedade, evidentemente, tem um dono, um proprietário, que consta no registro. As quatro barras verticais pretas representam os quatro poderes que o proprietário tem de sobre a terra. Usar, fluir, defender e dispor. Agora observem o que vai acontecer com a propriedade quando se dá a concessão do direito real sobre a terra. Com a concessão do direito real, representado no gráfico pela linha azul e ligado ao proprietário pela barra vertical roxa, observa-se que os poderes de usar e fluir foram cortados, não pertencem mais ao proprietário. Esses agora passaram para o concessionário do direito real. Ele agora tem o direito de usar e fluir. O direito de defender será compartilhado pelas duas partes. Tanto o proprietário quanto o concessionário do direito de superfície terão o direito de defender a propriedade e a posse sobre a terra. A propriedade e a concessão, falando de outra forma. Já o direito de dispor da propriedade, esse pertence única e exclusivamente ao proprietário da terra. Só ele pode dispor da propriedade. Agora observem o seguinte. O poder de dispor pertence ao proprietário da terra, porém, o superficiário tem o direito de dispor da sua própria concessão. Ou seja, ele pode vender a sua concessão, criando assim uma subsuperfície. O superficiário pode dispor da sua concessão tanto causa mortes como entre vivos. Ele pode vender a sua concessão e pode transmitir a sua concessão para os herdeiros. A mesma situação que acontecia com a Enfiteuse, com a diferença que no direito de superfície não existe o pagamento de laudêmio. E diante desse quadro, nós concluímos o seguinte. O direito de superfície transfere ao superficiário todos os poderes da propriedade na prática. O poder de usar e o poder de fluir é pleno, indiscutível. O poder de defender é dividido juntamente com o superficiador. E o direito de dispor, na prática, é o mesmo. Pois o proprietário tem o direito de dispor da propriedade. E o concessionário de superfície tem o direito de dispor da sua concessão. E com isso, caros amigos, nós concluímos o seguinte. O direito de superfície é o mais completo direito real sobre coisa alheia que existe hoje na legislação brasileira, é o substituto da Enfiteuse e é o direito real que mais se aproxima do próprio direito real de propriedade. Quem tem uma concessão de superfície é, na prática, proprietário. E essa propriedade, chamada de propriedade superficiária, apesar de ser por tempo determinado, na prática ela tende a ser perpétua. Pois as condições próprias da concessão farão com que esse contrato se renove de forma indefinida e se torne perpétuo, como era a Enfiteuse. Artigo 1369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Esse artigo 1369, ele abre a matéria direito de superfície no Código Civil e ele é muito importante porque traz algumas questões fundamentais. Começa que temos logo de cara o conceito de superfície, como já foi exposto no começo do vídeo. Temos a necessidade de estabelecer um prazo. Observem que o prazo pode ser qualquer um. Pode ser um prazo até de mil anos, mas o prazo tem que estar definido no cartório. Não pode haver contrato de superfície por tempo indeterminado pelo Código Civil. Quando fala em mediante escritura pública devidamente registrada, nós temos aí a aplicação do princípio da publicidade, porque direito real tem que ser registrado. Parágrafo único. Apesar de assustar um pouco, ele na verdade não tem nenhum problema, porque como ele mesmo diz aqui, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Então, se você vai fazer uma concessão de superfície para plantar árvores, por exemplo, é evidente que as raízes das árvores, que vão estar abaixo da superfície, são inerentes ao objeto da concessão. Da mesma maneira, se você vai construir casas, o alicerce, sistema de esgoto, tudo isso aí é inerente ao objeto da concessão e vai poder ser feito livremente, sem ferir o parágrafo único. Valor do contrato. Artigo 1370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes, se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. Aqui, caros amigos, nós temos um grande momento do direito de superfície, que é a possibilidade da concessão ser gratuita. E por que razão alguém faria essa concessão gratuitamente? Nós vamos explicar isso aqui agora. Nós temos que fazer uma análise junto com o artigo 1374 e o 1375. O 1374 fala da finalidade da concessão. E o 1375 é precisamente o artigo que faz o afastamento do princípio superfície solo sedite. Diante dessas duas situações expostas por esses artigos, nós podemos chegar numa situação onde vale a pena o superfícieador fazer a concessão de forma gratuita, porque ao final da concessão ele vai se tornar proprietário da obra que foi construída ou da plantação que foi estabelecida. Então, para ele, de alguma maneira, isso pode ser vantajoso. Por outro lado, se a concessão for onerosa, ela pode ser paga à vista ou de forma parcelada. Eu entendo que se a superfície foi concedida para a construção de casas, casas residenciais, nada mais natural que a pessoa chegue e possa pagar à vista essa concessão. Também poderá fazer um parcelamento, mas não vai ser aquele parcelamento a perder de vista. Vai ser aquele parcelamento em 12 vezes, 24 vezes, tradicional de quem compra mesmo um terreno, um lote de terreno. E pode ser também à vista, porque a concessão de superfície para esses casos vai ser significativamente mais barato do que a venda da propriedade de um lote. Então, podemos ter aí uma situação compra e venda de concessão superficiária com finalidade residencial onde esse pagamento vai se dar à vista. Por outro lado, se a pessoa superficiar um lote de terra, uma extensão de terra com finalidade comercial, agropecuária, eu entendo que é o momento adequado de fazer o pagamento do solário parceladamente, ou seja, de forma anual, como é mais tradicional. Então, enquanto durar a concessão, 50 anos, 100 anos, 1.000 anos, a pessoa, todo ano, vai pagar um solário para o proprietário da terra. Despesas e incidentes. Artigo 1371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Esse artigo é muito fácil de entender. Quem conhece de locação de imóveis sabe que se você está no uso e no gozo de um bem imóvel, você vai pagar os encargos daquele bem imóvel. Então, no caso da concessão de superfície, o que vai recair de maneira efetiva é o pagamento do ITR. Sendo que o ITR é um imposto bem barato. Se você tiver uma vasta extensão de terra, você vai pagar um ITR baixo. Se você comprar uma concessão residencial, um lotezinho de 450 metros quadrados, 360 metros quadrados, eu acredito que você não paga nenhum real. Você vai pagar menos de um real por ano de ITR. E os outros encargos que vão recair sobre o imóvel, água, luz, gás, internet, isso aí não é ligado ao imóvel. Todas essas obrigações, elas vão estar no nome do concessionário. Então, ele vai pagar normalmente, pagaria em qualquer outro lugar que ele estivesse. Poder de disposição, artigo 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Esse artigo é muito legal, muito bacana, todo mundo vai gostar. O direito de superfície é o direito real sobre coisa alheia, DRA, mais completo que nós temos hoje na legislação brasileira. E ele vai passar de pai para filho, ele é transmissível por herança, enquanto durar a concessão, seus filhos, seus netos, bisnetos, trinetos, todos eles serão proprietários superficiais. E se você quiser vender a sua concessão, você primeiro oferece para o dono da terra e se ele não quiser comprar, você vai poder vender a sua concessão livremente. se você comprar um lote residencial, um lote superficiário residencial, construir uma casa, você vai poder vender essa casa para quem você quiser. E ao adquirir a casa, a pessoa está adquirindo também a concessão de superfície. Então, isso é uma característica muito importante do direito de superfície, de todo direito real, e nós temos aí a aplicação do direito de sequela, do princípio da sequela. Então, isso é algo muito bom, muito positivo. E o parágrafo único, ele traz aquela inovação do direito de superfície em relação a enfiteuse. Ou seja, quando você, se você quiser vender a sua concessão para alguém, você não vai pagar laudêmio ao proprietário da terra. Isso é algo muito positivo e favorável e favorável ao superficiário. Preempção Artigo 1373 Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. Aqui nós temos a questão da preferência, que é sempre de mão dupla. se o superficiador quiser vender a sua propriedade, ele tem que oferecer para o superficiário. Se o superficiário não quiser comprar, tudo bem, ele vende para outra pessoa e pelo princípio da sequela que a gente já viu aqui, o superficiário em nada é afetado. Da mesma maneira, se o superficiário quiser vender a sua concessão, ele primeiro vai oferecer para o superficiador. Se ele não quiser comprar, ele vende livremente para outra pessoa para qualquer pessoa e precisamente pelo mesmo princípio da sequela, o proprietário da terra também não fica afetado em nada e nem o adquirente da concessão. Finalidade da concessão Artigo 1374 Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. O artigo 1374 é aquele que eu falei que é muito importante por causa da questão da finalidade. Toda concessão de superfície tem que ter uma finalidade e esse é um dos pontos do porquê que ela é apontada como superior à infiteuse. Quando você exige que uma finalidade seja estabelecida para constar na concessão de superfície, para constar no contrato que vai ser registrado, você está dizendo que aquela concessão não é imotivada e você está em outras palavras dizendo que aquela terra não vai ficar parada. O superficiador fez a concessão para o superficiário criar ali algum negócio, fazer algum investimento e isso torna o direito de superfície um direito perfeitamente adequado àquilo que é chamado de função social da terra. E eu observo que essa função social do direito real sobre coisa alheia é coisa que vem de longe e o direito de superfície apenas está resgatando isso que sempre existiu num momento contemporâneo. Superfície solo sedite artigo 1375 extinta a concessão o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno construção ou plantação independentemente de indenização se as partes não houverem estipulado o contrário. No artigo 1375 nós chegamos finalmente ao grande momento do direito de superfície que é o afastamento do princípio superfície solo sedite. A parte final do artigo estabelece se as partes não houverem estipulado o contrário. É nessa parte final que se encontra o afastamento do princípio e isso acontece por quê? Porque com essa possibilidade aberta pela lei a pessoa ao fechar um contrato de concessão de superfície ele poderá escrever da seguinte maneira que nós vamos ver aqui nesse inserte. Fim da concessão o superficiador idenizará a plantação ou construção pelo valor de mercado do contrário a concessão se renova por igual período seguindo o pagamento do solário normalmente no caso de concessões residenciais pagas à vista elas serão renovadas por igual período e sem nenhum custo para o superficiário. E ao escrever dessa maneira o superficiário tem a garantia plena de ressarcimento do seu investimento nas terras do superficiador. Observem que o legislador usou essa linguagem e escreveu esse artigo dessa maneira porque ele quer privilegiar os contratos gratuitos mas ele poderia ter escrito esse artigo de uma maneira mais direta deixando mais claro o afastamento do princípio. ele poderia ter escrito dessa forma extinta a concessão o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno mediante indenização da construção ou plantação. Superfície solo sedite 2 artigo 1376 no caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. No artigo 1376 nós temos outro exemplo do afastamento do princípio superfície solo sedite por quê? Porque em caso de desapropriação o superficiador será indenizado pela terra e o superficiário será indenizado pelas suas construções o que demonstra que são duas propriedades distintas e as duas vão ser indenizadas. Antinomia artigo 1377 o direito de superfície constituído por pessoa jurídica de direito público interno rege-se por este código no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Nesse artigo o último que regula o direito de superfície nós temos a menção direta ao estatuto da cidade que tem um outro tipo de regulagem o estatuto da cidade evidentemente se aplica as cidades e a grande diferença que ele tem em relação ao código civil é que ele permite o contrato de superfície por tempo indeterminado. Nós vamos fazer um vídeo aqui especificamente sobre o direito de superfície sob a ótica do estatuto da cidade. Assim como a Enfiteuse foi responsável pela construção de uma parte da cidade de Petrópolis o direito de superfície foi responsável pela construção de uma parte da cidade de Londres Historicamente o Instituto da Superfície permitiu amplamente o acesso à propriedade imobiliária daqueles que não possuíam o solo A título de ilustração pode-se lembrar que valendo-se do direito de superfície mais da metade da cidade de Londres se encontra edificada em terras que foram de propriedade do duque de Westminster extraído do curso de direito civil do mestre Paulo Nader esse trabalho que eu estou fazendo em cima do direito de superfície nós vamos apresentar aqui todos os direitos reais vamos falar da propriedade vamos falar da posse vamos ficar falando de direito aqui por tempo indeterminado mas o direito de superfície para mim e para esse canal ele é muito importante porque ele além de ser uma alavanca para o negócio agropecuário ele é uma forma uma possibilidade de facilitar o acesso das pessoas a moradia no campo eu sei que muitas pessoas querem morar no campo mas não tem condições de adquirir uma propriedade rural uma propriedade rural é cara e principalmente uma propriedade rural exige uma manutenção cara e é por isso que eu estou me dedicando a estudar meios pesquisar formas de viabilizar aquilo que eu chamo de vilas superficiares rurais que seriam verdadeiros condomínios dentro de fazendas toda a área seria superficiada seria estabelecida uma servidão de passagem que seria a estrada do condomínio a via a via para o qual os moradores se utilizariam para acessar suas casas e dentro desse ambiente todo superficiado a pessoa moraria no campo ela levaria uma vida muito semelhante com a vida que ela leva na cidade ela teria um pequeno lote de terra que não custaria caro poderia construir uma casa a seu gosto estaria num ambiente que lhe ofereceria uma certa autossuficiência alimentar alguns serviços como por exemplo serviço de saúde educação cultura esporte poderia ser oferecido nesse ambiente também e a pessoa não iria trabalhar no campo ela iria trabalhar normalmente home office ou numa cidade próxima você tem muitas áreas rurais muitas áreas rurais que estão próximas do perímetro urbano então isso não seria maiores problemas hoje o grande problema que eu vejo para a pessoa morar no campo é ter que comprar uma propriedade rural e administrá-la a ideia do VSR às vilas superficiais rurais eu entendo que é algo que vai suprir essa lacuna e esse problema que é da maioria das pessoas então meus amigos se vocês gostam da ideia de morar no campo e estão começando a entender como o direito de superfície pode ajudar essas pessoas ajudar você mesmo curta esse vídeo compartilhe vamos desenvolver essa ideia e vamos levá-la para frente no próximo vídeo da playlist nós vamos fazer um novo vídeo sobre a Enfeteuse fiquem com a nossa vinheta de encerramento forte abraço e fiquem com Deus caros amigos obrigado por assistirem a esse vídeo acompanhem nossas playlists participem deixem sugestões fiquem à vontade para tirar dúvidas considerem deixar o like compartilhar se inscrever no canal e ativar o sininho essas ações nos ajudam a levar a informação jurídica a mais e mais pessoas vamos juntos forte abraço e fiquem com Deus 1000 fiquem com Deus Fiquem Com